E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Edson aqui falando mais uma vez. Dessa vez eu trouxe bastante pacote para a gente estar conferindo. A maioria desses produtos eu comprei naquela promoção de 5 milhões em desconto do Aliexpress. Aqui tem um pacote da Shopee também, mas são 15 pacotes aqui e só um da Shopee. Acho que são 15 se não me engano. Tive até que fazer uma tabelinha ali para poder me basear nos dados de tantos pacotes. Mas enfim, a maioria aqui foi comprada naquela promoção de 5 milhões em desconto do Aliexpress. Aquela que a gente passa o maior sufoco para conseguir comprar as coisas às 21 horas em ponto e quase nunca consegue, mas até que consegui bastante coisa. Eu tive que numerar aqui para poder fazer em ordem. Lembrando que todos os links de cada produto vai estar na descrição do vídeo, porém não é possível mais comprar por esses valores, porque foi uma promoção. Promoção essa que tivemos no mês de fevereiro e mês de março. Mas eu vou deixar aqui, eu vou deixar as imagens aqui, os prints de cada compra, comprovando cada valor. E é isso aí, bora ver logo isso aí que estou curioso para ver um monte de coisa aí. Deixa eu ver... Eu vou ter que tirar aqui, como é, gente? Eu vou tentar fazer esse vídeo bem breve aí, mas como tem muito pacote, eu acho complicado. vou ter que tirar algumas coisas daqui. Bom, vamos lá. Deixa eu pegar minha colinha aqui porque tem bastante coisa. E só lembrando também que o link dos grupos de cupom de desconto e promoção também vai estar na descrição do vídeo. Se você curte importar aí e conseguir comprar as coisas com aquele precinho bacana, entra lá nos grupos lá porque sempre tem promoção. Deixa eu abrir aqui... Isso aqui é uma Mystic. Essa Mystic, o pacotezinho tá meio amassadinho e tal... Eu recebi ela com 25 dias úteis. Ela tava saindo na época por R$214,98. Com o cupom eu tive um desconto de R$158,01. E ela me saiu o preço final por R$56,97. Tá aí a Mystic. Vamos pro próximo... Também da promoção das 21h. Mi Band 5. Essa Mi Band 5. Demorou 13 dias corridos pra chegar. E eu não sei porque ela tinha saído por... Agora eu não lembro porque o print ficou... Não sei por qual motivo lá no site que ficou em euro, mostrando dinheiro. Mas ela me saiu por R$11,00. Que na época acho que foi em torno de R$70,00. Por aí. Mais ou menos. A versão chinesa. Mesmo assim ainda foi um ótimo desconto. Próximo pacote... Bom... Esse aqui é um Mi Watch Lite. Aquele Smart Watch da Xiaomi. Bem bacana. Esse aqui foi declarado como... Não sei se vai dar pra pegar aí, mas... 20 dólares. Acabei esquecendo de mostrar os valores declarados nos outros pacotes, mas... Tudo bem. Como são pacotes pequenos e baratos, não tem tanta importância. Esse Mi Watch Lite aqui demorou só 10 dias corridos pra chegar aqui pra mim. Na época ele custava R$358,56. E eu tive um desconto com o cupom lá de R$146,43. E tinha um desconto da loja também de R$54,00. Ou seja, ele saiu pra mim por... Saiu por R$157,43. É um lojinho bem bonito, bem bacana. É a versão global. Eu tô fazendo essas aberturas de pacote aqui, gente. Mas depois eu pretendo fazer um vídeo específico pra cada produto. Por isso que eu tô tentando correr aqui só pra mostrar os valores e os descontos que são possíveis de se conseguir aí nessas plataformas de venda da China. Agora aqui, essa belezinha. Esse aqui é um Poco M3, 4GB de RAM e 128GB de armazenamento. Aqui foi declarado por 40 dólares. Vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir. Até agora tá vindo tudo muito bem embaladinho, né? Que beleza. Olha aqui, olha aqui. O Poco M3. Vamos ver. É o azul, né? 4GB de RAM e 128GB de armazenamento. É isso aí. Esse Poco M3 demorou 30 dias corridos pra chegar aqui. Na época, ele tava custando 894,58 reais, mas na promoção das 21 horas eu tive um desconto de 379 reais e ele me saiu por 515,42 reais. Ele foi taxado em 158 reais. Ou seja, foi um ótimo negócio aí, né? Beleza, vamos pro próximo. Próximo aqui, outra Mi Band, né? Declarado como 16 dólares. Até que eu consegui pegar bastante Mi Band nessa promoção, gente. Aqui, a Mi Band versão global. Essa Mi Band demorou 15 dias corridos pra chegar. Na época, ela custava 200 reais e 18 centavos. Com o desconto lá da promoção das 21 horas, ela saiu por 117... Não, o desconto foi de 117,20 mais o desconto de 5,95 da loja. Ou seja, ela saiu por 77 reais e 3 centavos. Tá aí. Mi Band 5 versão global. Esse aqui também, foi no dia seguinte, pelo que eu me lembro. Foi outra Mi Band também, nas mesmas condições da anterior. Demorou também 15 dias corridos e tal. E ela saiu por 77 reais e 3 centavos. As mesmas condições da que eu abri aqui antes. Beleza, vamos pro próximo. Esse aqui eu tava ansioso, esse aqui eu tava ansioso. Deixa eu pegar minha cola aqui porque eu já tô meio perdido nos pacotes. Esse aqui é um SSD M2 NVMe Adatta XPG. Aquele também da promoção das 21 horas. Esse SSD foi declarado aqui como 8 dólares só. E foi realmente declarado SSD. Ele é de 512 GB e RGB. Ou seja, tem luzinha piscando né? Mas por enquanto eu não sei o que eu vou fazer com esse SSD. Porque não tem esses slots no meu computador. Mas como eu pretendo fazer um upgrade mais pra frente, eu acho que eu vou ficar com ele. Tá aqui. SSD. XPG. Não sei se eu acho que ele não tá focando muito bem. Vamos pro próximo. Esse aqui galera, foi um fonezinho da KZ. Aquele modelo é DX. Que de vez em quando eu pego alguns pra vender. Porque esse fone é uma qualidade custo-benefício absurdo. Os fones da KZ tem uma qualidade ótima para o preço. Esse aqui é um branquinho. Que também mês passado tava rolando um cupom de desconto lá. Eu peguei um desse branco né? E um outro preto em outra conta. Porque só dava pra usar o cupom uma vez né? Na época ele tava custando R$46,84. Mas o cupom deu R$24,18. Ou seja, esse fonezinho aqui me saiu por R$22,66. Aqui eu vou abrir o próximo aqui. Que é o preto. Que eu comprei nas mesmas condições. Só que em outra conta. É a mesma coisa. Quer dizer. Mesma coisa não né? Só muda a cor. Mas os valores e os descontos foram mesmo. Tá aqui. Bonitinho, embaladinho. Agora. Deixa eu ver. Ah. Agora foi o. O fone. O headset né? O headset. Eu perdi aqui. O headset aquele. Revit. Ou Revit. Não sei. Modelo 2002 aí. Que o pessoal fala bastante. Né? Foi declarado. Como 12 dólares. Ele realmente foi declarado como headset. Esse fone aqui demorou 12 dias corridos para chegar. Também comprado na promoção das 21 horas. Na época ele estava custando R$185,80. Mas o desconto lá. Deu R$79,00 de desconto. Ou seja, ele me saiu por R$88,46. Que descontão. Tá meio difícil de abrir. Ó. Game Note Habit. Aqui. Não tem muita informação aqui na caixa. Mas depois eu pretendo estar fazendo um vídeo aí. De review sobre esse fone. Assim como todos os outros produtos. Vamos pro próximo. Esse aqui são mais dois fones. Eu fiz mais compra de ver se eu casei a DX. Onde eu comprei. Tem aquele cupom lá de dois dólares de desconto. Para o frete AliExpress Direct. Aí eu aproveitei para comprar mais. Eu fiz três compras desse fone aqui. Em lojas diferentes. Para poder aproveitar o cupom. Aí eu comprei. Dois modelos. De cada cor. Na época. Os dois dariam R$90,73. Mas o desconto me deu R$12,23 de desconto. Aqui. Os próximos dois também. São uma dupla de fones KZ. Aqui. Mais dois fones. Aliás. Eu acho que eu inverti a ordem aqui. Esses dois eram o valor anterior. Mas o desconto para esses fones aí. Foram o mesmo. No caso. Como eu comprei de dois em dois. Em três compras. cada compra teve R$12,23 de desconto. Aqui é o transparente. É um modelo bem bonito. Eu acho ele mais bonito. Do que as outras duas cores. Deixa eu ver aqui. Por quanto que ele saiu. Esses dois fones aqui. Que estariam custando 91 reais e 71 Os dois né Com desconto de 12 e 23 Saíram por 79 reais e 48 centavos Os dois Só fazer as contas aí pra saber quanto que deu cada um Agora né A cereja do bolo O mais aguardado de todos Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos ver o que que é Dá até medo aqui de passar a faca nisso E esse aqui é o DJI Mavic Mini 2 Mais um cartão de memória De 32 GB Deixa eu tirar esse aqui Opa Tá aqui pra cabeça pra baixo Aí galera, não é a versão combo né É a versão standard Basicona Tá aí todas as informações Mais pra frente eu pretendo fazer um vídeo dele E aqui o cartãozinho que veio de 32 GB de memória E agora por último E não menos importante A única compinha aqui desse unboxing Da Shopee Que inclusive eu comprei De vendedor brasileiro Que tava com preço bem bacana Aqui é um powerbanker da Redmi né Que é uma das subsidiárias agora da Xiaomi E eu também pretendo estar fazendo o vídeo dele aí Pra estar mostrando pra vocês sobre a qualidade né A duração de bateria Quantas cargas que ele aguenta dar Pesado Pesado 20 mil miliamperes Da Redmi Tudo em chinês Não entendo nada Mas é isso aí galera Lembrando que O link de todos os produtos Vão estar na descrição do vídeo E se você quer participar Dos grupos de Cupons e promoções Os links também vão estar na descrição Muito obrigado a você Que assistiu esse vídeo aí Se você curtiu Se inscreve aí no canal Pra dar uma força E até a próxima Valeu Tchau tchau Tchau